Preprepare, preprepare, abatisse agora, o show vai começar Eu tô fazendo a revoada, convoquei as Luciani Jota do bairro, perguntando a todo instante Cadê o novinho do Paltred? 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 Sou eu! Cadê o novinho do Paltred? Sou eu! 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 Eu tenho 23, tu aceita Paltred? Mentiroso! Agora é fuleira, véi! Eu tenho 23, tu aceita Paltred? É gente, ó! Eu sou o novinho do Paltred? Eu sou o novinho do Paltred? Eu sou o novinho do Paltred? Eu sou do Rio do Pau Grande Eu sou do Rio do Pau Grande Sabiola Ah, Visfina Cadê o gritinho das solteiras? Paripe tá aí Paripe tá aí O Bate tá aí, porra Toda vida, vum porra É o Bate Toda vida Eu sou do Rio do Pau Eu sou do Rio do Pau Grande Eu sou do Rio do Pau Grande Eu sou do Rio do Pau Eu sou do Rio do Pau Grande Eu sou do Rio do Pau Grande Eu sou do Rio do Pau Grande Eu sou do Rio Eu sou do Rio Eu sou do Rio Ah, Visfina E aí, Nori? Eu acho que aqui não tem, não Aqui não tem novinho do Pau Grande, não Cadê o novinho do Pau Grande? Cadê, pai? Cadê a novinha do Xerecão? Cadê a novinha do Xerecão? Cadê a novinha do Xerecão? Cadê? Cadê a novinha do Xerecão? 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 Cadê? Segurou? Eu sou o novinho do Pau Grande Mentiroso Loli Loli é fuleira, velho Fuleirinha Vocês acreditam que ele tem 55? Ele que fala Vem, vem aqui, seu 355 Vem, ó Aqui, ó Vem, mãe Ó Quando ela falar Cadê o novinho do Pau Grande Eu quero o irmão Louqueiro Azado Falando assim, ó Sou eu Os meninos no bate Galera de Paris Suburbano em peso Tem que falar Sou eu Já é? Demorou? Eu tô fazendo a revoada Convoquei as futilhas Canta no bailão Perguntando a todo instante Cadê o novinho do Pau Grande? Só eu! Só eu! Só eu! Sou eu! Cadê o novinho do Pagrad? Sou eu! Cadê o novinho do Pagrad? Sou eu! Tenho 50, tu aceita, Pucci Mentiroso! Malvado! Eu tenho 30, tu aceita, Pucci, Ani Eu sou novinho do pau Eu sou do Rio. Eu sou do Rio. Obrigado.